Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a Fruta Ghost, Skills, Combos e muito mais. Então já dá um socão no like, assista até o final e bora pro vídeo. E aí meus Pro Players, CBX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox. No vídeo de hoje vamos ver tudo sobre a Fruta Ghost. Galera, esse vídeo vai ser incrivelmente incrível, cara. Então se você não é inscrito ainda, desce a tela, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações aí. Se você já é inscrito, só confere se seu sininho está ativado. Feito isso tudo, muito obrigado e agora bora começar esse negócio que tá quente esse vídeo. Já vamos começar logo pelas Skills da Fruta Ghost, então bora. Deixa eu começar aqui galera, mostrando as Skills pra vocês dessa Fruta Ghost. Mano, as Skills dela estão muito top. Vamos começar aqui, meu amigo Pedinho PVP mostrou pra gente aqui todas as Skills da Fruta Ghost. Muito obrigado Pedrinho, salvou o vídeo. Mano, quase que ele me levou de F, ficou um Skill só aqui, olha o dano que deu esse Skill, cara. Meu Deus do céu. A Skill do F, como vocês podem ver, ela voa, né? Vocês estão vendo esse voo? É como se fosse a Light. Qual mais voa? A Smoke também voa com aquela Skill lá do F, que ela vai soltando bombas de fumaça. Essa Skill aí, pessoal, solta dois Fantasmas que vem atacar vocês. É a Skill do V. É uma Skill muito forte, olha isso. Os Fantasmas da Skill do V ali, eles usam o estilo de luta do Pedrinho, a espada do Pedrinho e pode usar também Skills da Fruta em si, galera. Essa foi a Skill do X. Aquela foi a Skill do Z e essa aqui foi a Skill do X. Essa aqui é a Skill do C, galera, olha como é que ela é top, olha, ela vai empurrando pra frente, sua tela fica toda verde, cheia de fantasma. Cara, muito linda mesmo. As Skills dessa nova Fruta Gost, né? Skill do V, olha lá, ele fez de novo. Ele explode e vem dois Fantasmas ali com o estilo de luta dele. O Pedrinho já pegou o Sanguine Art, que é um novo estilo de luta aqui do Bloxfurt, que tem que pegar o coração do Leviathan e outros materiais e craftar esse estilo de luta aqui. E olha isso, mano, os Fantasmas ali me atacando de Sanguine Art e o Pedrinho lá atrás, tranquilinho, só olhando pra mim, tomando uma surra. A Skill do F, novamente, o voo dela aqui, galera, muito top mesmo. Cara, a Gost tá muito top. A Revive, cara, era muito ruim. A proposta da Revive era uma proposta boa, de reviver você com 50% da sua vida. Só que as Skills dela eram muito ruins, eu vou falar isso mais pra frente no vídeo. Acabou o vídeo ali, mano, deixa eu voltar aqui pra eu falar mais. Agora que vocês já viram as Skills aqui da Revive, o vídeo vai fazer mais sentido, né? Eu quis mostrar primeiro as Skills aqui pra vocês conseguirem entrar aqui na vibe do vídeo, tá ligado? Que vocês precisam conhecer as Skills dela pra saber do que eu vou falar no vídeo. Então, já viram as Skills? Bora começar esse negócio de verdade. Galera, a fruta Gost, mano, é uma fruta natural que antes dessa update péssima de Halloween, que nerfou tudo e não bufou quase nada. Cara, teve muito nerf mesmo nessa update de Halloween. Cara, eu particularmente não gostei dessa update de Halloween. Destruíram a Rengoku, que era uma espada que tava muito forte. Só que esse baúzinho aqui, cara, salvou. Esse baúzinho foi o que salvou essa update, porque, mano, sinceramente, bônus aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Não só pra masterizar a foice e encantar ela também, como pra pegar até uma fruta aleatória no NPC da Faking, tá ligado? Então, isso aqui salvou a update. Só isso, mais nada, mano. Mas vamos continuar falando da Gost, então, né? Não vamos desviar tanto aqui do assunto. Antes dessa update aqui de Halloween, pessoal, a fruta Gost chamava Revive. E a fruta Revive, ninguém usava. E cá pra nós, pessoal, vocês vão concordar comigo. A habilidade da Revive é muito boa, né? Reviver você com 50% do seu HP, cara, em um PVP, isso é muito bom. Você tá ali no PVP, você foi de F, você vai voltar a vida com 50% do seu HP. Você tem duas vidas, praticamente. É muito roubado isso, cara. Só que as skills da Revive eram muito ruins. Ela tinha uma proposta boa, só que tinha skills péssimas. Sendo assim, pessoal, a fruta Revive não era utilizável. Ninguém usava ela, cara, ninguém mesmo. Se você visse um cara de Revive, ou ele estava no Sion perdidinho e nem sabia que fruta ele tava utilizando ali, só tava usando porque alguém jogou pra ele, ou o player é totalmente maluco, né? Mano, na moral. Só que agora a Gost chegou pra mudar esse cenário aí e tornar a fruta utilizável. Ela tá muito boa agora, cara. A Gost tá uma das melhores do jogo. Não é a melhor, mas tá uma das melhores do jogo, sinceramente. Porque a proposta dela já era boa desde antes. Só que agora é a proposta boa misturada com boas skills. Então, sendo assim, a fruta ficou muito forte mesmo. E além de tudo isso, né? Tem o famoso automático que todo mundo gosta, que é a skill do V, igual vocês viram. Que invoca dois parceiros ali pra te ajudar. E eles usam estilo de luta, espada e skills da fruta também. Então, cara, isso é muito forte mesmo. E a raridade dela subiu pra lendária. Ela era uma fruta rara ou comum, não tenho certeza. Acho que era comum, né? E subiu pra lendária, pessoal. O preço dela foi pra 940 mil belies. E o preço, hein, Robux? 1.275 Robux. Ela ficou cara, ficou utilizável, ficou muito boa mesmo pra farm e pra PVP. Cara, a única coisa boa que chegou nesse update, além do baú, né? Então, foram duas coisas boas. Não vou ser hipócrita. Os baús de ossos foram uma ótima coisa aí que chegou no update. E também a Goste. Única coisa que salvou o update, na moral. Deixa eu falar um pouco agora das skills dela novamente. Então, voltando aqui, pessoal, no assunto das skills dela. Cara, as skills dela tá com dano absurdo. E todas as skills, ou praticamente todas, dão dano em área. Sendo assim, a fruta fica perfeita pra farm. Porque farm é dano em área que você precisa, meu amigo. Você não precisa de dano individual em farm, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu tenho algum dano individual aqui. Tem o Z da portal. O Z da portal é um ótimo exemplo aqui, galera. Eu posso juntar vários NPC. Se eu usar o Z, eu vou atingir só um NPC. Isso não é tão interessante. É bom farmar com skills que dão dano em área. Tipo o X da Soul Gator. O dano vai em todo mundo, cara. E a fruta goste tá assim, dá dano em geral com as skills dela. Mas, mano, o que me ganha mesmo na fruta goste é o automático, cara. Os dois esqueletinhos que ela tá invocando. Aquilo tá perfeito demais. Porque, cara, a gente gosta de automatizar as coisas, né? Vamos ser sinceros. É muito bom você invocar ali os seus capanguinhas, mano. Principalmente, igual eu tava falando com o meu ajudante, Matheus, ontem. A gente tava conversando o seguinte. A gente tava discutindo entre Love e goste. A Love tem o Best of Friend, que é aquele NPC que a Love invoca, tá ligado? E a goste agora tem dois NPCs que ela invoca também. Então, a gente tava discutindo qual que é melhor. Se é o Best of Friend ou se é os NPCs da goste. Só que, sinceramente, eu cheguei numa conclusão que é o NPC da goste. Por quê? Porque o NPC da goste nada. O Best of Friend nada agora também, depois desse update. Então, os dois nadam. Porém, os NPCs da goste, eles usam skills da fruta goste. Eles podem usar, cara. Podem usar o Z, o X e o C, se eu não me engano. Então, mano, você é louco. Isso é muito bom, velho. Você invocar NPC que pode usar skill da fruta, cara. Seu estilo de luta. Os NPCs do Pedrinho, vocês viram. Eles estavam usando o Sanguine Art. Isso é muito roubado mesmo, cara. Pra eventos marítimos. Pra farmar bones nesse evento aqui dos baús de ossos, galera. Porque vocês podem muito bem chegar em um baú de osso. Deixa eu ver se tem algum baú aqui só pra ilustrar. Se esse baú fosse um de osso, você usava aqui a skill da sua goste, invocava os NPCs. Vinha aqui no baú, abria o baú. Simplesmente, seus NPCs iriam destruir as caveirinhas. Não sei se eles venceriam, né, cara. Seria uma batalha boa, hein. Fica a critério de vocês testarem se vence ou não e comentar aqui embaixo. Mas, mano, sinceramente, tá muito top mesmo, cara. Se vocês estão em dúvida, eu uso ou não uso a fruta goste? Usem a fruta goste, vale muito a pena. Pra evento marítimo, pra farm, pra PVP. Cara, pra tudo. Ela tá muito boa. O Pedrinho é que eu digo, o Pedrinho tá com ela até hoje. Né, não, mano? Galera, e outra curiosidade também é que a fruta goste tá com dois combos internos. O que seria combo interno? Exemplo, finge que minha Soul Guitar tem um combo aqui do X dela combado com o Z, né. Então isso é um combo interno aqui da fruta, das próprias skills dela. Tipo a Doug, a Doug tem um combo automático lá que eu não me lembro muito bem. Comenta aí quem lembra o combo da Doug. Mas é a skill da própria fruta. E a fruta goste é o seguinte. É o C e a letra V, que é o primeiro combo. E também tem o X combado com a letra V. Então os dois combos da goste usam a skill do V, que é os dois NPC que ela invoca, tá ligado? E, mano, é muito forte mesmo. Uma fruta, mano, com dois combos internos nela. Imagina isso com a Gol, a raça Gol, pra quem não sabe. Acelera ali o tempo das suas skills. Exemplo, usei a skill do X aqui. Eu posso usar ela com metade da recarga aqui só. Então sendo assim, com a fruta que tem combo interna aqui nas próprias skills, fica muito forte, cara. Gostezinha tá representando demais, mano, o baú de Dark. Cara, tá igualzinho o Bal Dark. Ah, mas é Bal Dark. Bal Dark misturado com prata ali. Vocês viram? Bugou bonito, cara. Que doideira. Ficou meio Dark e meio prateado o baú. Mas, enfim, bora derrotar aqui e pegar uns bonezinhos pra conta, mano. Eita, eu tô pegando muito osso. Que eu quero deixar minha foice, cara, masterizada. Quero encantar ela também, porque ela é uma espada mítica. É fraca? É fraca, mas talvez encantada e masterizada fique forte. Igual eu tava conversando ontem com o meu parceiro. E, galera, antes que eu me esqueça aqui, ó. Tenho que mandar um salve especial pro Pedim, que me ajudou no vídeo aí da Gost, né. Mostrou as skills pra gente. Um salve especial pro meu ajudante Matheus aí também, né. Que me ajudou a pegar a Solgita e outras coisas no jogo. Aliás, tá me ajudando a pegar o coração do Leviathan? A gente tá tentando, mas não tá conseguindo pegar. Porque sempre vem alguém e atrapalha a gente, cara. É incrível como isso acontece. Sempre dá alguma coisa errada, tá ligado? Doideira, a gente nunca consegue pegar o coração dele. Sempre dá um BO, alguma coisa errada. Mas, enfim, né. E um salve especial pro Espião também, que me ajudou no vídeo de TDS. Vocês assistiram, mano? O vídeozão de Tower Defense Simulator. Então, o salvezão tá dado pra galera, né, mano? Antes que eu me esqueça. E duas coisinhas aqui pra fechar com a chave de ouro. É que a skill do F da Ghost tá voando muito rápido. Não sei se tá voando mais, menos ou igual o voo da Light. Só que tá muito rápido mesmo o voozinho da Ghost. E eu não lembro se a Revive voava, mas a Ghost voa. Eu acho que a Revive voava também, cara. Voava. Acho que sim. E outra coisinha é que os NPCs que você invoca na skill do F da Ghost duram 20 segundos, tá? Então é isso, tropa. Deixa o like, se inscreve. Assista outros vídeos do canal. É só clicar aqui do lado. E até daqui a pouco no próximo vídeo.